Começa de deserto, né? Óbvio Cai contra Manuela 543G Aí, rapaziada, pô, vou jogar contra Manuela 543G É um pouco embaçado, mano Com todo respeito, tá ligado? Mas não é um negócio muito incrível de se assistir Cadê a Manuela 443G? A porra! Eita lapada do caralho Caramba, que gelo... Ah não! Ah não, ah não! Vai, Manuela 443G, tira a print aí, vai, vambora Vambora Pronto Toma, Manuela, receba! Receba a devuelta, receba de volta Porque tudo que vai, volta, meu irmão Ó, tá de brincadeira, vou macetar a Manuela agora Fiquei com raiva, mano Puxa uma ump aí Boa, Manuela Eu tinha certeza que ela ia pegar uma Mag-7, chat Vambora Vem Caramba, Manuela é mó insta-player, mano Caraca, Manuela joga muito, mané Vou mandar até um bandeirão Chate, ela é pro play É um disfarce, ela tá camuflada, mano De boteco Ou tá usando o Reginaldo Das duas, uma Eita, que eu também tô Barbaridade A mira tá meio grudante, Manu Toma cuidado não pra você ver É o Fletione, né, vida Ela ganhou aquele round de sorte, mané Agora eu vou puxar aqui Minuse Vamos ver Minuse gruda, hein Moleque, isso daqui vai virar clipe em todo lugar, mano Eu falando da Manuela 4-3G Do nada, um botadão de deserto Isso é o que acontece quando você Subestima o seu oponente Ah, minha menina não grudou, Manu Caraca, ela deixou eu rir lá, ó Morri Toma um tiro Ah, rapaz Nossa, flanqueei gostoso aqui A Manuela deve tá bolada, mano Comigo Coitada Tava ganhando no Tete Aí eu reverti o jogo Obrigado pelo superchat, Evinha Evinha, você é a Evinha que ficava na minha live lá na Twitch? Ou não? É outra Evinha Eu lembro que tinha uma Evinha Calma aí pra ver se Kika também Ó, Manu, Manu Sem vergonha, mano Me pegou desprevenido Me pegou de surpresa Você é muito fraquinho Cala a boca, teu nome é Romulo, mano Salve, Madara Madara Uchiha Madara Sou eu mesmo? Ah, Evinha Flagrante delito Peguei no ato Mano, o cara puxou a Vector, velho Ah, não, Manu Ai, tem uma desert também Pode crer, pô Agora que eu fui ver Alô Eita bagaceira Toma, Manu Você me matou no primeiro round Foi por sorte de principiante Tá ligado? Porque eu sou muito pop player, mano Vou até puxar outra aqui Vamos ver quanto aqui eu vou cair Thunder Pega uma arma top, hein, cachorro Boa, garoto Só ela Só o básico Só o básico Meu príncipe Ufa Finalmente um oponente digno Analógico, velho Eita É mobile Já vi que é mobile Gastou os dois gelos Agora você vai tomar Caralho, mano Eu não tô Ai, tomei O punho não tá Oxi Proibido Isso daqui é proibido, mano Tá lá no Na nota fiscal Das leis de trânsito fiscais Proibido Granada de gelo No modo gladiadores Meu Deus Eu saio fazendo Umas regras, né Cheat no jefão Ai, apelou Por que o meu gelo Não tá saindo? Será que eu tô Errando rude? Ai, caliquinha Ai, caliquinha É só bala na lata Você pode Ele, não? Não, eu não posso Eu não taquei O que acontece Quando a faca Acabou É assim É só uma dúvida Eu puxei na dúvida Mano Faca no modo gladiadores Qual é o next? Eu vou te encher De banana Deulano Vem aqui Caraca, que bananão Mano É só na queda Do Kid Ben 999 de dano Eu não sabia disso Que viagem é essa, mano? É hit kill Morri Eu tô até com medo Agora, velho Oxa Caralho, mano Que viagem é essa, mano? Eu não sabia, chat Primeira vez que eu vejo Vai Eu acho que ele vai chutar o balde Foi não Pegou uma up Achei que ele ia puxar uma carga extra Uma mag 7 Só pra zoar mesmo Ele vai tentar ainda Ele é um nobre guerreiro Ai Demorei no gelo, mano Boa, Thunder Thunder Vambora, rapaziada Deixa o likezão aí, ó Falta 10 humildes Pra gente bater 25 É, 15 mil likes, né? 15 mil likezão, rapaziada Analógico Caralho, fio amassado agora, hein? Vou acabar com isso Vou puxar De espas 12 De espas 12 o pai manja Aqui sabe da bala de espas 12 É só sats Quem que é versatis, mané? Ó, já veio Oxe, 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 oxe Aqui é um Beyblade, é? Cadê o cara, mano? Bora, doido O tiro não sai, velho Eita, bagaceira Eventos Coinha, cadê o evento? Oxe Que isso? É a tributada? Nossa, botaram uma carapina de dano aqui, mano Dano e precisão Removeu o alcance Caralho, já vou coletar e já equipar, povo Eu tenho? Sabia, não Eita, peguei ela permanente, rapaziada Coisa boa, mané Abaixei o som do jogo Agora ficou muito baixo E morreu Caralho, morri pro cruel, mano Sai fora, moleque Meu Deus do céu, mano Cara, ao invés de pintar a parede Ele fica matando os outros, esse chatão Deixa eu pintar minhas paredes aqui, meu irmão Tô trabalhando Caralho, tomara que aquele maluco não esteja lá de dual vector de novo, não Aí, ó Vim pra Bimazaki agora O cubo das cores, ele não é padrão, não Ele pode cair em um monte de lugar diferente Bom, esse é maneiro, né? Porque não fica uma mesmice Por que que eu vim pra cá, mano? Não tem nada aqui Ah, não é possível que nós vai perder pro cruel, chat Ah, e sem querer parecer desumilde Mas o cruel, malbotecão, mano Ele me viu também Mas também, pô Tô trilhando mais do que uma estrela Roupa amarela, laranja, neon Oxe Ah, não Vou dar peito Parece que é rabizão velha ruim Cara de telador, amiguinho Eita, a chute Rassou como um corno Mano, eu vou ativar o CR7 pra lutar Porque eu tô... Eu ativo o CR7 pra pegar nada Os caras não tinham nada, chat Esse moleque veio da onde, irmão? Quase que eu morro, chat Eu subi aqui procurando ele Do nada ele me aparece nas costas Pô, na moral eu ia ficar chateado Se eu morro com esse doido aqui, velho É boot Mano, o mais engraçado Desse meme da tartaruguinha falando É boot Não é tipo a voz Não é nada disso, mano É a música, velho Tá ligado? Porque os caras pegou um desabafo De uma criança Que sofreu preconceito no Free Fire Preconceito tipo de skin, tá ligado? Não dá capa, não dá peito É ruim, boteca E aí ela vai desabafar Provavelmente pegar o áudio do WhatsApp De algum grupo Alguma conversa A guria, pô, dando a vida Lá no desabafo, tá ligado? Entregando tudo Os caras me pegam o áudio Desse desabafo E me botam numa tartaruga Falando com a música de fundo Ah, rushei Ops Toma, toma Vou fazer agachadinho O cara simplesmente saiu do cover Mano É... Eu não sei se vocês Se a maioria do pessoal Que tá no meu chat Gosta tipo de shitpost Uns memes Sabe aqueles memes mais básicos Que faz dar muita risada? São os que mais eu acho engraçado Mas quem não viu esse meme ainda, velho Depois pesquisa no YouTube Tartaruga É boot Só pesquisa isso que vai aparecer lá É uma tartaruguinha Com as quatro patinhas no chão assim, tá ligado? Falando, mano Um desabafo lá Ah, não dá capa É boot Não tem skin É ruim Sabe o negócio que eu tenho E você não tem? Humildade Sério, gente O que aconteceu com o Free Fire? Oh, oh, oh Oh, oh O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus do céu, cara Acho que esse é o melhor meme Que eu já vi na minha vida Eu sou a voz da tartaruga? É Eu sou a música Toda vez que alguém é, tipo, exposto Indiretamente na internet Vem nos comentários falar Eu era Era eu Pô, o cara sofre um acidente de moto Vai parar no tiquiteco Tá lá nos comentários Era eu dirigindo Verdade Eu era a roda da moto Mano Sete killzinha Rapaziada Live do Bui, hein, chat Olha só Mas quem diria, cara Pra quem tava só morrendo E se estressando no CS A ranqueada tá dando bom demais Parece que o problema Era o 4v4, porra Por que o 4v4, Freitas? Mano, todas as partidas que eu joguei Foi só telador, cara Telador em todas as partidas Aí os caras botam Dimitri, Tiva, Oto Joga junto, tá ligado? Como se fosse um campeonato E aí eles ficam telando minha live Em tempo real Porque eles usam programa Eles usam certo programa Pra minha live não ter delay Tipo, pago Sei lá como é que funciona E aí eles conseguem ver O que eu tô fazendo ao vivo Tipo, literalmente Eu tô aqui Passei no negócio E eles veem o passando Ô meu amigo Não sei se você conhece Mas eu vou lhe apresentar O botão de levantar Tipo, é a mesma coisa Que você usou Pra agachar Só que aí você clica nele de novo Adivinha, o seu boneco levanta Tá de alpe aquele ali, hein Morri Ai, freitona A porta Opa Faltou um pouco de Meu Deus Calma Última tentativa Penúltima Vai, vai, vai Última Eu conseguia fazer isso rapidão No HUD De três dedos Não dá pra fazer assim Minha nossa senhora Grosa X da peste Rapaziada A velocidade com que eu subia Naquela Naquele postinho ali Quando eu jogava de três dedos Era absurda Vocês veem minha live Lá de dois mil e dezenove Dois mil e vinte Vocês vai ver Eu chegava Pulei, pulei E tô em cima Aí já chegava Aqui na casa L Mano, você é horroroso Só falta ruxar Ah, mano Vou matar esse moleque Vem Ruim Foi quase, hein, chat Cara, eu só fui conseguir trocar a AK agora, rapaziada Peguei uma carapai Família, deixa o like Vamos bater vinte e quatro mil likes, turminha Três vivos, mané Cadê todo mundo? Toma É boot Vamos lá, atacar o drone Ver onde tá o último Vocês querem que eu mate ele como? De carapina One tap Agachadinha De ump E aí, rapaziada Mano, esse cara tá com o bloqueador de sinal, né? Tá aqui o drone Nada dele Nada Ó, minha vida Só tem eu e você no mapa Você se esconder nessa altura do campeonato não vai mudar nada, entendeu? Ajuda o seu criador de conteúdo aqui A encerrar essa partida logo Não prolonga não Achei Achei ele, povo Tá em cima da casa L Não é possível Tá na negativa, né? O cara quer muito ganhar essa partida Não vem abater panela pra mim, não É? Oxe Katana Taca a mãe pra ver se aqui Eu tô marcado na boca Eu matando na Katana Ele tem que sair desse Dessa negativa Se ele ficar na negativa Eu não consigo acertar a cabecinha dele Lá ele mil vezes Deixa eu gastar o gelo O cara só faz granada, pô Nossa Eita, como ruxa Rapaziada, assim se vai rolar não O cara é bom, hein? Mano, ele só tá com a bomba, viado O que foi isso? Tomei no pezinho Ué, chat Ah, vou matar ele no tiro Vou perder a partida pra esse cara, não Morre, misera Um carinha vindo Eu não vou confiar nesse scanner, não Na verdade, galera Eu vou até parar de usar scanner E começar a olhar pro alto, entendeu? Esse scanner, ele mente muito, mano Que ali marca dois Sendo que tem dez pessoas vindo pra cá Aí eu fico me baseando nisso E eu morro Mas agora realmente tem muita gente Não lutei assim maneiro aqui Matei um Matei outro Viado Tem cara atirando em cima da casa Tem um doido passando de Matei, eu dei só peito Que isso, viado? Cara, essa nebulosa de novo Essa desgraçada, mano De novo essa menina, rapaziada A mesma doida que Que me deu o trabalho da peste Lá em Clock Que veio me caçando Eu sem loot Os teladôs estão atacados Hoje, irmão É 40 mil por partida Aqui eu tô morto Não tem nenhum teladô amigo Pra fazer a boa, não É só inimigo Cadê os brother? Tô fraco de aliado Aqui nessa partida, viu? Essa doente vindo de novo Ih, ela quer fazer amizade Não é doente não Isso é o amor da minha vida Qual foi? Dá uma arminha aí pro Freitiones Tá muito teladona É o maluco em cima da casa O melhor do mundo Tô vendo Quero nem ver o pior Se tu é o melhor, irmão Cara, a nebulosa morreu, rapaziada Só vem, irmão Tá em casa Mano, que cara chato, véi Falei pra vocês Era tudo telador Não cai tanta gente assim Em pé aqui na ranqueada solo, não Eu jogo em off Eu sei, mano Preciso de um lootzinho melhor Um inalador Olha o tanto de cara aqui, rapaziada Mano, daqui a pouco a gente vai filtrar, tá? Vamos ver quem tá na live e quem não tá Quem não tiver, meus amigos Você já sabe Os caras que tá comigo aqui já sabem Pode passar o Serol Preguiça de parar pra Rilakit Oh Mano, pega a visão O telador que tiver na minha live É pra tá junto comigo, tá? Se vocês verem alguém de fora Pode matar, véi Senão vai virar bagunça Nossa senhora, Freitiones Só tapa Aí, Dan Dan, você tá ligado, né, irmão? Quem não for telador Você pode passar, viu? Você tem a minha A minha val Ó Já vamos filtrar uns aqui Quem for telador da minha live Começa a pular, mano Começa a pular sem parar aí Vambora Pode seguir pulando Ó, o outro agachou Viado, ele puxou a trogon Tá Pronto, agora fudeu Tá todo mundo pulando Os caras começam Vamos, vamos nesse drop aqui, vai Não tem como Porque eu falo Quem for telador da minha live Pode deitar Um deita Todo mundo deita, entendeu? Não precisa tá me ouvindo É automático Aqui não tem o que fazer Mas vamos seguir Vai, vamos seguir Deixa quem não for também Se não é amigo Vai virar agora Vambora Calma aí, hein Bora combar o gelo dele Bora, agora, agora Que ele evoluiu Recapa Ó, foi Dan Raja de gelo do cara aí, irmão Meteu o pé Morreu no alto Vem Caralho, nunca vi isso Esse daí morreu nas alturas Up Morte nas alturas Caramba, é mó tropinha Pra lutear aqui, mano Tem nem loot Pra todo mundo 700 moedas Eu preciso de uma 4x Dá pra eu marcar um alvo E comprar uma 4x De boa Essa daqui vai ser buia Mostra teu HUD Mostro Tá aí, ó Só tirar um print Mano, deixa eu aumentar esse ar Rapaziada, tá muito calor Na cidade de vocês também Porque em São Paulo Litoral Cara, a noite Não tá mais resolvendo Antigamente fazia sol, né Durante o dia E a noite dava uma amenizada A noite já ficava mais tranquilo Hoje em dia, meu amigo A noite tá mais quente Do que o dia É, irmão Você mexeu com a tropinha Do hype Cara, a SVDY Não dói muito o peito E eu tô sem Tô sem inalador Sem protetor de Eu tô liso, mano O cara tá aqui Na casa L, rapaziada Mano, ainda bem Que esse cara Era meio botequim Tá ligado? Não tinha muita noção De jogo Porque ele tava Muito forte O cara tava Simplesmente De SVDY É, MP5 Nível 3 Tá ligado? Destruindo o mundo Abriu o barraco Calma aí Pode falar não Se eu falar Vai vir todo mundo pra cá Qual foi? Dropa do carro aí Toma 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 Strike Sai fora Sai fora Vai trancando Vai trancando Mataram Mataram o cara? Mano, eu não tenho Lute pra ficar nesse gelo não Ainda mais esse gás De doido aqui Tô indo pra safe Então Bora, bora, bora Sentido o pack Pô, tô com 9 kills já Eu tô com traumas Desse gás Toda vez que eu fico No gás Dá merda 13 vivos A gente tava em quanto? Um 5, né? Deve ter uma galera Pra cá ainda 1.300 moedas Lojinha azul Dá pra eu comprar um monte de coisa Se eu marcar um alvo Vai marcar um telador Quer ver? Aqui a Gabi É teladora Só que tinha cara aqui também Bom, eu acho que essa Gabi É teladora, né? Pelo menos ela tá vindo Da direção que o pessoal tá Morreu? Como assim não morreu? Ué, rapaziada O que que foi isso? Bugou? Por que que fui dar rapariga, velho? Me atropelou? Quer me atropelar de novo Olha que doente, velho Vai, vai, vai Meado, que isso? Cara, que cara maluco, mano Queria sair atropelando Cês viram? Cara, alguém pegou esse Cê é amigo, é? Tava fazendo o que em cima da escola, danado Rapaziada, tem que tomar cuidado Não tem como eu ver quem é quem não, pô Aí você morreu É, Black Aí eu já sei que você não é amigo, entendeu? Você não é brother Voltei pra chorar E esse alvo aí é quem, mano? O alvo é o... A Gabi Quem é a Gabi aqui? Bora Puxa a tropa, chefinho Vambora, hein? Quase batendo 20 mil likes Chat, pra cima Faz a boa, turminha Agora vai ser um buia bolado pra vocês Alguém usou essa... Mano, como é que acerta aquele cara ali? Tem parede invisível, chat Já sei Não tem como botar portal de jeito nenhum Não dá pra subir aonde ela tá, né? Ela tá, tipo, em cima do bagulhinho Qual foi? Dá pezinho aqui, time Pezinho, pezinho Vem, vem, geral A gente vai ter que fazer um trabalho em conjunto agora Calma aí Boa Eu tô tomando tiro Aqui já foi Eita, porra E aí, doido E doido Não, 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 não Viado Rapaziada Mayday Ela vai... Cuidado comigo, time Dan, pega essa chupeta, Dan E aí, otário Desceu Ela desceu, rapaziada A troglondita Tá em algum lugar aí, mano Veio diretamente do submundo Achei Toma Ô, ô, ô Calma Família, vocês sabem o que aconteceu, mano? É, eu vim aqui, ó Em inscrição E aí, eu coletei Essa MP40 Tá ligado? De atributo Ou seja, tá funcionando, rapaziada Se você fizer uma recarga De... Calma Se você fizer uma inscrição De 3,90 por semana Você ganha uma MP40 Com 2 de dano Mas não recarreguem, não Porque a Garena não merece Eu só coletei Porque eu já tinha ela aqui E ela tá no cofre, ó Se liga Você vem... Tô brincando, gente Pode recarregar se você quiser Tá, vale a pena É uma MP40 de 2 de dano E 1 de munição Ela é muito forte É muito, muito, muito absurda De forte essa MP40 aqui Só que eu achei que o evento Tava bugado Que a Garena tinha atirado E tal Mas não, tá funcionando Eu coletei, pelo menos Não sei vocês Entra Enfim Eh Então Eu já vou Mano, esse chat é muito resenha, né, velho Ah, matei Só capa Pô, mano, que placa, velho Esse chat é resenha demais, velho Eu dou capa a live toda Na hora que eu pego a bisão, eu falo, mano, eu vou dar peito, cara Todo mundo sabe que puxar a capa com a bisão Não tá colando E ela tá arrancando muito dano Eu falei, vou puxar peito, vou dar peito Sentei o dedo, filho, matei o cara Olha pro chat, passa a cinza Passa a cinza, sua desgraça Passa a cinza aí, velho Caralho, mano, o que que tá acontecendo? Opa, MP, eu gosto Moleque, cachorrada tá louca aqui na rua, mano Freitas, como é jogar no iPhone? Mano, é gostoso, velho É que eu já me acostumei, mas quando eu jogava no Android, no J7 Prime Aí eu mudei pro iPhone Foi como, tipo, mudar da água pro vinho, irmão É gostoso Oxi, oxi, oxi Oxi, oxi Ave Maria Mano, eu vou morrer pra esse cara, mano Só paciência, sua desgraça A Stephanie, a Stephanie não tá viva A Stephanie foi a que eu dei o seguradão de dedo no começo do jogo Tá viva, em algum lugar do mapa Ela nem caiu aqui Nem quis vir pra cá Depois daquele Botadão, é só botadão É só botadão Aí, meu bruseiro apelou Ó, gelo invertido Oxi Diabéis, cadê minha MP40? Oxi Esse jogo é maluco, tropinha Salve, Luma, Gabrieli Gostou da minha skin, Freitas? Eu era o Zé com a skin nova, com o cabelo vermelho Tava lindão, irmão Tava lindão Aquela skin já é bonita O cabelinho, Zé, amor, dá um tchan diferente, né? Te deixa diferente dos iguais Então você tava beautiful, mano Nós ia amassar aquela partidinha, né? Se não fosse aquele lazarento Por que quando você recursa a mira assim? Qual é o melhor jeito de dar peito? Rapaziada, eu não tenho experiência em dar peito Eu sei fazer isso, ó Pera que o cara tá estrefando Para, moço Calma, rapaziada Eu sei fazer isso, ó Porra, covarde Tô tentando fazer um demonstrativo Tá sem fone, brother? Cara, na hora que ele começou a correr aqui com a katana na mão e me viu Viu que eu tava com a arma assim, ó Na frente dele, ele falou Morri Certeza que ele viu o filme da vida passando nos olhos Mas o que eu tava falando? Exemplo, chat Não sei Eu não tenho a minha experiência Você fala, Freitas, você sabe dar peito? Não sei, velho De arma de um tiro, eu não sei Os caras, eles dão muito dano É muito forte Mas quando eu tento fazer assim Os tiros não pegam Tá ligado? Não pegam O que eu tenho que fazer Quando eu quiser dar três peito no cara? Eu tenho que abrir a mira e segurar E se ele estiver em movimento A mira vai desgrudar, tá ligado? Conforme ele vai andando Eu não sei como é que faz, mano Eu só sei que quando é contra mim O negócio é infalível Eu tô correndo assim, ó Fazendo assim, mano Gruda três peito de uma forma Freitas, eu pensava que Ilha Bela Era no Rio de Janeiro Pô, você errou feio, hein, mano Ilha Bela é totalmente longe do Rio, velho Oito horas no Rio de Janeiro, Ilha Bela De ônibus Preitados, tô muito triste Garena me baniu permanentemente Mas nunca usei nenhum tipo de cheat Muito menos hack Jogo desde quando lançou 2017 Cara, perdendo uma conta Com camisa de duas temporadas Não é fácil Na segunda temporada? Mano, o que pode ter acontecido, hein, brother? Tem uma galera que relata assim Que foi banido e tal Por conta de sei lá o que Sem motivo nenhum Fudeu, a Stephanie voltou pra se vingar Ah, você vai tomar um botadão Você não fez isso, Stephanie Cara, você é doente, irmão Resolvi! Cala a boca os dois aí, mano Entendeu? Vai, volta aí a brigar então Que eu não sou pai de ninguém Pra tá cuidando de briga De dois marmanjos, não Então volta aí a brigar Eu poderia ter matado os dois Pra vocês que se lascam Vocês que se lascam Tá entendendo? Eu não sou mãe Eu não sou mãe Eu não tenho filho barbudo Vai Não, aí você pediu, né? FX Freitas O cara veio de carro na minha direção Ô, Stephanie Pelo amor de Deus, Stephanie Pelo amor de Deus Já te dei um botadão Stephanie Ai Já te liberei Vou rilar Bebê Nossa, você se ferrou, hein? Ela vai ficar puta na vida A intenção não era matar Mas já que matou Vamos aproveitar o... Já que eu tô aqui Vai, irmão Bota a cara Ô, minha mina escapou, velho Que isso? Eu tô de... Precisa em mira Cara, a Stephanie Deve tá muito bolada Comigo, chat Porque na primeira vez Que eu matei ela Foi segurando o dedo de bisão Lá no início do jogo Aí, mano Ela deve ter ficado tão bolada Que ela nem quis cair lá de novo Aí agora... Não, beleza Que eu dei um empurradão nela Se eu quisesse Eu já tinha matado já Bonito Tapa de SV Deus Coisa linda Aí eu deixei ela reviver Mas, mano Ela tomou costa no X1 comigo E eu taquei uma granada de gelo E mandei um bandeirão Rapaz, faz tempo Que eu não mato um cara assim no carro, hein? Puxa Não abusa da minha boa vontade, não Fingi de bobo Não abusa da minha boa vontade, não abusa, hein? Puxa Não abusa da minha boa vontade, não abusa, hein? E aí, olha lá Tá fudido, meu parceiro Você já viu esse meme? Tá fudido, meu parceiro Agora você vai entrar na porrada Agora eu vou botar toda a experiência que eu aprendi com o chat De como dar peito Que o cara vai vir miadinho Ele vai vir do jeitinho tradicional brasileiro É isso que eu queria aprender a fazer Nego, ponto, 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 Ito Moleque, mas não deu tempo nem de, mano, raciocinar Não deu tempo nem de raciocinar, de pensar em jogar um gelo O nego Ito estourou, mano, ele estourou colete, panela, pulmão Se tivesse um pai e uma mãe na frente, ele estourava também O nego Ito é o estourador do universo O moleque é literalmente uma bomba Tudo que ele vê, ele explode É verdade Cara, que isso, brother Você é louco, nego Ito Mas tá bom, né? Não dá pra ganhar todas Caraca, eu joguei quatro partidas, quatro boias Nas duas últimas eu perdi, mano Será que eu ia ganhar muito, rapaziada? Vai ganhar muito, rapaziada? Não dá pra ganhar muita você Obrigado.